Olá meus amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, como que vocês estão, tudo bem? Hoje vamos resolver outra questão de exame de insuficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que estão disponibilizados para você. E o melhor, é grátis. Também é grátis a nossa página no Facebook, www.facebook.com.br Contabilidade TV, curta lá. Bom, vamos resolver a questão número 40, que fala sobre o código de ética que caiu no segundo exame de insuficiência de 2015, bacharel. 40. Considerando seu código de ética profissional do contador, julgue os itens abaixo e em seguida assinada a opção correta. Aí então, no item 1 ele fala uma coisa referente ao código de ética, no item 2 fala outra coisa, no item 3 fala outra afirmativa e depois ele quer saber a sequência correta. Na letra A fala que o item 1 e 2 está correto, no B fala que é apenas 1 e 3 e daí por diante. Eu vou falar para vocês fazer assim, gente. Primeiro você pausa o vídeo e tenta responder. Você vai ler aqui a afirmação 1 e, de acordo com o seu conhecimento do código de ética do contador, você vai marcar verdadeiro ou falso aqui do lado. No final você vai ver qual está verdadeiro e qual é falso. Se você achar que é 1 e 2 que é verdadeiro, aí você vai marcar a letra A. Se você achar que é o 2 e 3 apenas, aí você vai marcar a letra D. E daí por diante. Pause o vídeo, leia com atenção, tente resolver sozinho e daqui a pouco eu estou de volta para a gente resolver ela aí juntos. Vamos à obra. E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder? Bom, comprometido, vamos analisar agora o item aí. Bom, no item 1 fala o seguinte. No desempenho de suas funções é vedado ao profissional da contabilidade exercer a profissão quando impedido ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos não habilitados ou impedidos. É claro que é vedado, ou seja, é proibido você exercer a profissão se você não está habilitado. Até por isso você está estudando para essa prova do exame de suficiência, para ver se você consegue ficar habilitado e ter a sua carteirinha de contador. Então, é antiético exercer a profissão aí não habilitada. Então, o item 1 está correto, pois ele diz exatamente isso. No item 2 fala o quê? Que no desempenho de suas funções é vedado ao profissional da contabilidade manter organização contábil sob forma não autorizada pela legislação pertinente. É claro que é vedado, vedado é proibido. Então, é óbvio que é proibido, é vedado manter organização contábil sob forma não autorizada pela legislação. Você tem que estar de acordo com a legislação e tem que estar autorizado, apto para poder exercer as funções profissionais de contabilidade. Então, o item 2 também está correto. No item 3 fala que no desempenho de suas funções é permitido ao profissional da contabilidade valer-se de agenciador de serviço mediante participação desses honorários a receber. Aqui está errada a palavra, permitido. Na verdade, seria vedado também. No desempenho de suas funções, ele é vedado e não permitido. Então, ele é vedado ao profissional da contabilidade valer-se de agenciador de serviço mediante participação desses honorários a receber. Então, estão corretos os itens 1 e 2 apenas. 1 e 2 está correto e o item 3 está errado, pois aqui ele fala que é permitido, quando na verdade é vedado. Se ainda assim ficou alguma dúvida, mande um e-mail para contabilidade.tv Vou ter o maior prazer em responder. Bora resolver questão 41 agora.